Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B-Pox do Trixie Combo, não tem ninguém pra ele não, mano! Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B. Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B. Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B. Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B. Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B. Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B. Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B. Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B. Se quiser tirar uma onda, eu venho aqui com o B-B.